O que é o problema do ano passado? Eu fiquei na descrição e até desmaiei. Aí quando eu acordei, eu não conseguia falar mais. Aí eu fiquei a noite inteira sem falar. No outro dia eu acordei, já melhor. Aí eu voltei no meu médico, fiz todos os exames e o tumor saiu. Grau no bolo, Senhor. Aleluia! Congratulations, God of God! Last year, she had a tumor on her bronco cords. And the doctor had scheduled her for surgery. She had to surgically remove the tumors from her bronco cords. With the risk of not being able to talk anymore. She came for the service and somebody on the team prayed for her. And she fell on the spirit. And she went back home and she couldn't speak anymore. And for a couple of days, she couldn't speak. And then after that, she started to speak normally. She didn't feel any pain. So she went back to the doctor. He did a test and she said, I don't know what happened. But your tumor disappeared. Aleluia! Aleluia! Well, I do. Thank you. Yeah, very good. Thank you. And this time, I was with a pain. I thought I was with a pain. I thought I would have to reveal this. But it was not. It revealed the pain that he was in the face. And I recently, as a enemy of a sujure, he launched a problem in my heart. He launched a problem in my heart. But in the name of Jesus, I was arrepend. And in the hour of the prayer, I felt the same pain in my heart. And I believed in the Lord that my heart will be negative. And I will be a scarier and curing in the name of Jesus. What was the problem in my heart? I had a problem in my heart. What did you? I had a problem in my heart. But I received my heart now. I don't know. 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 She had a problem over my heart. Mas tem alguns sintomas que ela se juntou mais ontem. Só sabendo. Tinha antes. Antes eu tinha. Agora eu não posso entender. Mas em nome de Jesus, eu sentia demais. Era muita dor. Ele dava aquelas pontadas no coração e uma perda. Você falou com o sujure. A mesma coisa. Sempre na hora de dormir. Ele realmente ficou com o sujure. She is the lady that had the pain that was like somebody put a punch in her chest. She said it was a problem on the mitral ball of her heart. And she also had to go for surgery because of that. But then you give the word knowledge. She stood up and the burning sensation that she had left off. The quenching sensation pain disappeared. She stood up and the fire. Aleluia. 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 Apenas calma. Qual foi o problema? Era uma dor do pescoço. O meu dedo apesando. Caiu pela mercatização. Ia na escola, quando a visão não conseguia. Até uma vez que eu me confio em casa. Nossa, eu ficava super mal. Sinto tudo doendo. O pescoço. E agora eu tinha dor do animais. Passou tudo. Passou tudo. Passou tudo. Nada, nada? Nada, nada. Glória a Deus para o filho da igreja. Eu não entendo o que vocês estão falando. Eu não entendo o que vocês estão falando. Eu não entendo o que vocês estão falando. For about 3 or 4 weeks, she had constantly been on her neck, and she would move her neck, and her friends would come to her house to study with her, and they would say, oh, you look careful. What's going on, sir? I have so much time on my neck, I get a bit of turn. And then somebody would say, She had a problem with her neck, and as soon as she stood up, and she tested it in all the pain that's here. She has no more pain. Hallelujah. God bless you, Mr. Oler. So, I say, what's your surgery now? What's your surgery now for the child of Jesus? What's your surgery now for the child of Jesus? What's your surgery now for the child? What's your surgery now for the child of Jesus? What's your surgery now for the teacher? When we saw a surgery, when he saw a surgery, he was eating too good, and he would do 60 doses per week. He was taking a surgery now for the child. Você tinha o problema respiratório e tinha os adomínios por semana? Você pode comprar o adomínio de asma? Isso. R$60,00 por semana. Doses? R$50,00, R$60,00. R$50,00, isso. Toda semana, quer dizer, R$200,00. Mais uma vez o adomínio. Bom, aí depois que a minha frente falou que aquele que deu problema respiratório, lá eu levantei, mas ele conseguiu respirar normalmente. Já levantou respiratório? Normalmente. Eu não consegui dormir e poder respiratório. Eu já levantou respiratório. Faz uma hora. Está totalmente estruturado. Curado. Eu não aguardo agora. Eu não aguardo agora. Eu não aguardo. Não aguardo. Não aguardo. Não aguardo. Quem pagava para alguém para você? Dizendo respiratório. Eu trabalhava. Você trabalhava para comprar alguém por isso? Porque apareceu. Eu estava fazendo enquanto dele. Mandei a mão. Então Jesus curou e ele passou para a terra. Ou. Não aguardo. Não aguardo. Ou. Mas. Quando ele veio aqui, ele tinha um condicionamento que não precisava usar o tempo para o tempo para o tempo. E o tempo costou 50 reais por mês. Então ele spento 200 reais por mês para a nossa faixa. E ele veio para a piscina, e ele disse que ele era um homem que tinha um problema de breathing. Ele se levantou e disse que ele se levantou e ele se levantou e se levantou. E ele se levantou por um ano e ele não precisou de piscina, ele não tem problema de dormir. Ele se levantou por um ano e ele disse que ele nunca precisou de piscina, em Jesus nome. Aleluia! Ele disse que ele não era o que ele fosse, ele não era o que ele era. Ele é o que ele fosse. E esse que ele agora, para vocês? Há alguns meses eu trabalhava com o peito, eu trabalhava com a sentilha de nas costas. Então, eu estava com alguns meses conseguindo um fumador entre a caixa no creme e aqui no alga. Fazer força, né? Primeiramente, ele falou que era fumador nas costas, mas eu não conseguia tudo. Tinha algum movimento que você fazia o clipe? Esse aqui. Mostra aí, faz aí, mostra para o pessoal do cara. Não está dando mais? e quando eu faço aqui naquele chão, faz com que ele está atrás passou? passou 100%? 100% Glória a Deus Ele tinha que pegar o seu pato Ele não conseguia fazer os movimentos porque o seu armamento vai muito arragar e então, como o Tom disse ele estava pressando o pato ele se levantou e disse Glória a Deus 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 Vamos embora Eu fui muitos anos atrás Glória a Deus Eu tinha muita dor na coluna Me sweet Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sempre sentiu dor na sua vida? Sempre. E eu tinha que usar um aparelhinho para consertar o mundo. Certo. Não conseguia baixar? Eu baixava o tempo e não tinha que voltar para se estragar. E como é que está? Agora eu abaixo, eu não tomo de bem. Não estou dando mais? Não, eu sou muito. 100%? 100%. Glória a Deus. Se o Senhor me deu, eu cheguei a força. E ela disse que quando ela estava mais jovem, ela tinha que usar as brancinhas para fazer as suas mãos. E ela sempre teve a paixão, e ela estava em paixão, e ela estava em paixão. E ela estava em paixão, e ela estava em paixão, e ela foi fazendo o movimento que estava preparado para não fazer a paixão. Aleluia. Glória a Deus. A gente não sabe o português, mas o americano é só o salão de uma limpa só. Então, a gente tem que fazer isso. Eu tenho uma síndrome chamada Tinha, é caindo de escrivão. É um problema neurológico, na verdade eu geneticamente nasci com poucos sintomas. Eu não consegui escrever como eu sou. Você tem os textos que você fez? Está tudo escrito aqui pessoal, eu estou testando de um lado do outro. E como é que está agora? Agora eu não consigo escrever como eu sou. Eu estou escrevendo Jesus, o Filho da Tinha. Ricardo, quem é que é? Está lá filmado. Aleluia. Escreve de novo que o cameramen chegou agora. Aí, para a gente glorificar Jesus. Glória a Deus. Você não conseguiu fazer isso? Não. Não só o irmão, não? Não. Ela tinha uma síndrome de escrivão, que ela não conseguiu escrever como um só. Isso? E agora você, o que foi? Falado pelo seu irmão, não? E aí você levantou a aula e foi isso? Sim. Você sentiu uma diferença? Não? Eu vi esse momento com humor. Você foi pensando. E no começo eu não ia entender nada. Aqui, os homens. E ele, não, fez aqui. Sério não. Estamos tendo aqui a sua área. Tentando, né? E agora, para ficar ali, Jesus. Estamos tendo aqui a aula. Gente, eu falei que é como se fosse você tentando se ver como uma esquerda, é isso? E aí, você... Ela foi tentando, 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 no final, para se pegar perfeitamente. Agora, eu vou dizer. Cidadão, muito grande. Cidadão, muito grande. Nunca vai lhe acessar, em nome de Jesus. Ela tem uma condição chamada de síndrome do riot. E isso causa que você não pode escrever com apenas uma mão. Você tem que ter duas mãos. Você tem que ter a condição de escrever. E aí, alguém set a condição, several condições com a mão. Ele disse, ninguém chamou minha condição, mas eu estou a acreditar. E ela se sentiu, ela se sentiu, ela se sentiu, ela começou a praticar. Você conseguiu isso? Aqui, ela está aqui. Ela começou a praticar. Em começo, ela foi apenas uma pedaça, você viu? E ela começou a ficar melhor, melhor, melhor. E aí, em最後, ela está Ela teve uma cirurgia que colocou uma barra de metal nas costas porque ela tinha esfoliose severa. Ela fez a cirurgia e colocou essa barra de metal nas costas e sempre, desde que colocou a barra de metal, sempre sentiu muita dor nas costas. Ela fez a barra de metal nas costas e só sentiu a barra de metal nas costas. A barra de metal nas costas e sempre, quando o dono falou que, quando o dono falou que, quando as costas ficam de pé, o sentiu de estar lá, quando as costas ficam de toda dor passando, a glória de Jesus, a glória de Jesus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A gente nunca deve glorificar o nome daquele que vive e renter a ser. Fique de pé. Uma salva de mal e do Deus. A glória de Deus em Norte, a glória de Deus em Norte. A glória de Deus em Norte. A glória de Deus em Norte. Você não pode pedir um chegado meu, um colega da nossa igreja, uma amiga nossa querendo dizer para tocar com o teclado, um levido nosso, para o seu lado. Oh, Andy, faça um pouco, não trabalha, mas tem que ser rápido. Agora que todo mundo já está confortável, por favor, fique de pé de novo. Desculpa, desculpa. Nós vimos Jesus curar muitas pessoas esta noite. Vemos o reino de Deus e o reino de Deus para a cura. Isso que nós temos visto é o reino de Deus, a mansão através da cura. E eu quero dar uma oportunidade também para o reino de Deus a mansão através daqueles que querem entregar a sua vida para Jesus. Todos que estão aqui esta noite, talvez, já sejam crentes. É a primeira noite que nós estamos fazendo a cruzada, provém-se todos os que sejam cristãos. Nós ainda não fizemos um apelo que o chamava ao altar. Mas eu creio que todos são crentes. Mas pode ser que esteja errado, por isso que eu quero dar a você. A palavra de Deus diz que você precisa publicamente confessar a Jesus como teu Senhor. Ou se você anda bem fraco e desviado na fé e quer reivindicar a sua vida a Jesus. Eu quero te dar uma oportunidade para se acertar com Deus. E quando nós fazemos esse tipo de momento, é uma parceria igreja que nós fazemos. Você é. Você é o Intexasso. E eu só te dar uma lesção ere.